Hoje vamos falar sobre do melhor, pior, podemos dizer assim, Despertar da Armadura Separado em T-List, tá? 1, 2, 3 e Esquipável Do Despertar de Armadura que temos atualmente do Global O que está na China, ainda ficará na China, beleza? Bem-vindo, Camilheiros Amazonas, a mais um vídeo encanado, né? Que segue ser Awakening Porque hoje nós vamos tentar e te inspirar em qual Despertar de Armadura Você priorizar ou pelo menos refletir na hora de fazer alguma escolha Do seu próximo Despertar de Armadura, beleza? Então a gente separou em 4 categorias, Esquipáveis Que você nem precisa se importar pra correr atrás desses personagens Que eu queria falar dos Esquipáveis, tá certo? Só vale a pena mesmo você montar as armaduras dele quando, tipo, vier tudo pronto Fraga, tipo, tamanho MDM aqui, tem 4 peças Quando eu pegar os outros dois, assim, abrindo o baú Pronto, eu monto o MDM Porque eu não faço tanta questão de ter ele Mas a gente precisa do bônus de pavilhão Outro detalhe também é que aqui a gente está olhando pro lado PVP Então tem algum personagem que você fala Não, mas esse cara brilha demais no PVE É porque ele brilha demais no PVE, tá? Num PVP que a gente está avaliando aqui essa tier list, beleza? Então vamos agora para o Esquipáveis Esquipáveis, personagens que você não vai correr atrás Que eu recomendo, né? Se você quiser brincar com eles, tudo bem Mas que a gente não acha tão efetivo Porque tem outros personagens mais interessantes Para começar, vamos falar dele mesmo Já está na tela MDM Por ele ser um personagem que você não sabe se ele vai te ajudar ou não no PVP E fora que ele já começa te atrapalhando Detalhe a parte, né? Já que ele é um poste Até a galera começar a perecer na luta Então o MDM ficou como um dos personagens Esquipáveis, ok? O próximo da lista Aldebaran de Touro Aldebaran de Touro Ele ser lento para começar a causar dano Mesmo ele tendo aí com vantagem seus status bem altos, né? De PVP, tipo o borboletão, né? Apanha, apanha, apanha E consegue tancar mesmo causando dano Porém, como ele tem que ficar marcando a galera com chifre Você gasta várias ações Para ele ser efetivo Temos opções mais atrativas Mais efetivas Mais rápidas De fazer o mesmo Inclusive o borboletão mesmo Que é um personagem mais ou menos a vibe do Aldebaran E nem precisa despertar ele, né? Então fica mais ou menos essa lógica aí do Aldebaran Por ser um personagem Esquipável, tá certo? O próximo da lista Seria aqui o nosso amigo Aiolo, que sagitário Devido que foi lançado o Xion Ele perdeu bastante brilho Ele já não brilhava tanto assim, né? Por causa de vários atacantes quebrados Que nós temos atualmente Vários não, né? Mas Kano, Tanatos e Hacks Porém, depois que o Xion chegou Tipo assim, ele tem de diferencial somente Perecer causando um grande dano E a gente não quer ficar jogando com o personagem Pensando que ele já vai perecer, né? Então ele perdeu bastante efetividade Aí no meta do global E ele caiu aí para os Esquipáveis Para vocês terem ideia O meu está despertado Por causa do bônus de pavilhão Eu não corri atrás das peças do Aiolos Saí pegando as peças tudo dele E aí eu despertei Mas o meu ainda está 4 estrelas 40 só para fazer vínculo, tá? Eu nem tenho Aiolos Para jogar no PVP Por isso que nem tem vídeo dele no canal também Mas eu despertei Por causa do bônus Como eu citei no MDM Peguei todo mundo lá Abrindo o baúzinho dele E aí eu fechei meu Aiolos Aiolos de leão Antigamente usava muito Formação de gelo Eu cheguei a comprar algumas peças dele Mas Quanto mais velho vai ficando o jogo Parece que vai ficando menos efetivo, né? Porque vai lançando atacantes melhores Então na formação de gelo, por exemplo Eu preferi usar o borboletão do Coraioria Por exemplo, né? E tipo, o borboletão é um personagem muito mais misto É efetivo até mesmo sem time de controle E o Aiolos É limitado a time de controle E por causa disso De ele ter essa dificuldade De encaixar somente alguns times Depender ainda de você utilizar controle Não apenas isso Ainda tem que controlar Para ele ser efetivo Ele ficou ainda nos skipáveis Não que ele seja ruim Ele consegue dar vários hit kills Com ataque base Mas Não Não é uma das melhores opções Que você deva gastar seus ouro em cálculos nele Beleza? Somente para brincar mesmo Lembrando que todos aqui Podem ser efetivos de alguma forma Mas temos personagens que podem ser Muito mais efetivos Com várias situações E para fechar Temos aqui o Sorrento O Sorrento Ele ficou no esquipável Por causa que Ele Despertado Ele não faz muita diferença Tipo assim Ele causa dano Em personagens que não vão dormir Tipo Lá no meio Por exemplo Vai na Saori Ou o cara resistiu O alvo principal E é isso Mas se você jogar com o Sorrento Sem despertar armadura É quase certo Que você não vai ver diferença nenhuma Tá? Talvez no PVE Ele causando dano em bola Mas nós não estamos avaliando No PVE aqui Então o Sorrento Ele ficou no esquipável Por Tipo Você gastar recursos Para despertar ele E ele não mudar muito Sua gameplay Ele vai Continuar jogando Como se ele não tivesse Despertado armadura O que vai fazer diferença mesmo É um aumento de status Obviamente nele E claro O que a gente quer É bônus de pavilhão E só isso Esses daqui São os esquipáveis Tá? Agora nós vamos falar Do Tia 3 São personagens Interessantes Porém Aquela coisa Que você vai correr atrás Que eles não vão fazer você Virar imortal No PVP Facilmente Você consegue chegar lá Facilmente Sem eles O que a gente pode Começar aqui A gente ficou numa dúvida Entre esses dois personagens Que é o Nebulosa Beleza E o outro É o Saga de Gêmeos Os dois Tem a mesma vibe Lembrando que o Saga de Gêmeos Ele é Tia 1 No PVE Se a gente montasse Uma lista Para PVE Mas no PVP Devido ao custo De energia dele Por ele ter Alguns Cautas Podemos dizer assim E a dificuldade De jogar com ele mesmo Acaba que Ele ficou aqui Como personagem De Tia 3 Que você pode Escripar Ele tem seus jogados Bacanas Ele consegue destruir Alguém muito rápido No seu segundo ataque Terceiro ataque Então um explode geral O Nebulosa É mais ou menos A mesma vibe Pega aí a lógica Do nosso Saga de Gêmeos Porém com custo De energia menor Ao invés de 3 e 2 Porém ele não vai ter Aquele alto roubo De vida Que o Saga de Gêmeos Tem Dá para fazer Outros combos Com o Nebulosa Muito mais fácil Por exemplo Jogar ele com Dragão Marinho Com a Luna Por exemplo Mas fica Por isso mesmo Ele tem um grande Potencial de dano Mas dá para viver Sem ele De boa também E para fechar O Tia 3 A gente tem o Camus O Camus já foi Tia 1 Aqui no Global Mas devido Ao tanto de Counter Que nós temos A gente tem que fazer Várias jogadas Várias estratégias Ah tem que banitar natos Ah tem que controlar Tal personagem E por aí vai É um pouquinho mais difícil Um pouquinho mais trabalhoso Jogar com a formação De gelo atualmente Temos opções melhores De controle Que vai ser Informado Aqui nessa Tia list E por isso Que o Camus Por enquanto Deu uma queda Nem com a vinda Do Yoga Divino Eu acredito Que a formação De gelo Vai vingar Por causa Que temos Tanatos Boboletão Mara Shiki Lune Shun Divino Saori Como personagens Que incomodam Bastante A formação De gelo Além da violência De Ares No Yoga De cisne Deixando bem Menos efetivo O Camus Se controlar O Yoga O Camus Faz o que? Faz Chossa nenhuma E esse foi o Tia 3 Vamos agora Para o Tia 2 Galera Como vocês viram Estava com o layout Sem o Seixas Sagitário Porque quando eu gravei O vídeo Não foi lançado Seixas Sagitário Beleza? Então estou acrescentando Essa parte cortada Aqui do vídeo Para comentar um pouquinho Sobre o Seixas Sagitário Isso aqui não foi feito Em live Mas já fiz o review dele Já tem no canal Em resumo O Seixas Sagitário Eu também considero Um Tia 3 Está certo? Ele tem uma certa dificuldade Em jogar principalmente Contra Juni E isso faz com que ele Enfraqueça também Na Tier List E ele é um personagem Interessante Ele também É um personagem Que causa bastante dano Porém ele é bastante papel Ele é menos efetivo Do que o Milo Ele é menos efetivo Do que o Shura Ele depende aí De tirar a proteção Do inimigo Coisas que o Milo E o Shura Já conseguem Ficar bem mais suave Na luta Então por isso que ele Fica no Tia 3 É uma boa opção Mas não é uma opção Tão relevante Igual esses dois Que eu citei também Que é onde ele Fica mais na barbe Um pouquinho de Milo Porque ele é custo zero Um pouquinho de Shura Porque ele se fortalece Com o tempo Mas ele não tira O melhor proveito Dos dois Um pouquinho de cada um E por isso ele fica No Tia 3 Fechou? Os melhores personagens Que você pode vestir Para começar Quem abriu aí Essa listinha Do Tia 2 É o Doku O Doku Ele é um personagem Lento que se jogar Eu fiquei até na dúvida Assim Eu queria deixar ele No Tia 3 Mas a galera do chat Quis deixar ele no Tia 2 Que eles acham ele Muito melhor E olha que eu jogo Com o Doku Tipo toda semana Eu tenho um time pronto Para ficar jogando Com o Doku No PVP inclusive O Doku Ele tem um lance Tipo Dá para jogar ele Com custo zero Teste ao seu ataque principal Então ao contrário Do Nebulosa Ao contrário do Saiga Tem que gastar energia Toda rodada O Doku não Ele só gasta energia Quando pum É para dar um finish Na luta E é um dano Muito cabuloso Mais de 3 mil por cento De multiplicador Que o Doku Causa E é isso O Doku Ele depende muito De algumas estratégias Para ser bem mais efetivo Mas o lance dele Ficar como Aguardando o seu momento Sem gastar energia E quando gasta energia É para eliminar Talvez O time do oponente Inteiro Ou sei lá 3, 4 Deixou ele Como um personagem Bem mais perigoso Para se enfrentar Mas fica Essa ressalva Que eu ainda acho Ele Tia 3 Mas está aqui Como Tia 2 Como foi combinado No chat Miss Dedada Ele também ficou Na frente do Doku O Miss Dedada Ele é um excelente Personagem Para você investir Está certo Por causa que Ele é custo zero Bem fácil De colocar Em algum time Ele é também Combável Com a violência de Ares Isso é muito importante Já que temos Poucos personagens Efetivos Com a violência de Ares Deixando ele Bastante perigoso Inclusive Procura lá no ICL Ou até mesmo Aqui no canal Nem Play Que você vai ver Vários vídeos Do Milo Mitano Vou deixar alguns vídeos Sugeridos Nos cards também Caso você queira ver A zica do Milo É que ele é papel E precisa de proteção E precisa de Luna Shun M&M Para aumentar A efetividade dele Mas Com violência de Ares Ele pode virar Um counter De alguém Sendo bem efetivo Mesmo sem a Luna Mesmo sem O nosso amigo Shun M&M Tá certo Mas obviamente Tipo Mais que dobra A efetividade do Milo Quando você coloca Esses dois Com ele Então é isso Que a gente tem Para falar do Milo É um personagem interessante E vale a pena Você Despertar ele sim Mas temos um outro Com pasta dele Aqui O Shura O Shura Ele não é tão dependente Do Shun M&M E da Luna Isso dá um upgrade Aí no Shura Para ele ficar Com um personagem Muito mais Game Changer Na sua conta Ele é Cauta de Destino Divino De Juni A Juni Ela é bastante Frequente No PVP Isso aumenta A efetividade Do Shura Para tirar alguém Da tripadeira Ele ser utilizado Como suporte Inclusive Eu já tenho um vídeo Aqui no canal Mostrando o Shura Como ele é eficiente Como suporte Vai estar disponível Nos cards Também para vocês Darem uma conferida Ele é papel Mas o que fazer Ele ser mais eficiente Mesmo É ele ser counter Da Juni Tá Esse é o maior Diferencial dele Perante o Milo E não depende Tanto de Shu M&M E Luna Lógico que dá Para você combinar Ainda ele Com Shu M&M E com Luna E aumenta ainda mais A efetividade Do nosso Shura Mas como ele ainda Consegue fazer Outras jogadas Interessantes Aí ele fica Como um pouquinho Na frente Da Miss Dedada E para fechar A Tia 2 Nós temos aqui O nosso amigo Mu Ele A galera Tipo Não queria Eu estava Querendo deixar Ele no Tia 1 Para falar a verdade Eu acho o Mu Muito bom Mas a galera Tava assim Ah o Mu Pox é controlado Ah o Mu Tem violência diária Isso todo mundo Aqui a maioria É vulnerável A esses dois tipos De Kauten Controle e violência diária O diferencial do Mu É a estratégia Que ele pode oferecer Para sua conta Uma estratégia defensiva E é Se vocês puderam ver Praticamente 90% aqui Que eu apresentei É de atacantes 8% É de controle E os 2% aqui É o Mu De defesa E isso é interessante Você aumenta aí A variedade De estratégia Para oferecer Na sua conta Se você reclama aí Que o Mu Não joga Para ter violência diária É porque você Cara Tem que mudar As estratégias Né Tipo Você pode colocar Uma timidez De Afrodite E é isso O Mu Só vai ser neutralizado Na rodada 4 Se o cara Não desistir De controlar o Mu Com a violência diária Beleza O Mu Ele é bem eficiente Ele consegue Aumentar muito mais A sua eficiência Com a Luna Ou com o Shou MM Isso aí Porém Deixando um pouquinho Mais lento Caso você não use Esses dois personagens Mas é isso Que nós temos que falar Para o Mu Ele é um bom personagem Vale muito a pena Você investir nele Mas você tem que saber Jogar contra Violência diária Contra controle Ah mas toda hora Aparece um controle Por exemplo Uma sacerdotisa Aparece um Gek Por exemplo É só você colocar Um purificador Tá aparecendo Gek Tem aí o Luna Tá aparecendo uma sacerdotisa Tá aparecendo a formação de gelo Temos aí o nosso amigo Shun Divino Então você tem que saber Jogar com o personagem Não deixa ele desprotegido Agora sim nós vamos Para o Tier 1 A lista que Cara Vale a pena você Despertar todos os personagens Tá certo Depois você despertar Todos esses personagens No Tier 1 Ou a maioria deles Você pula aí Para o Tier 2 Conforme a estratégia Que você gostaria Na sua conta Mas antes Que eu apresente eles Não esqueça Deixar o meu canal Deixando seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Beleza E mesmo falando do Mu Aqui eu vou deixar Um vídeo Também nos caras Mostrando aí O meu Mu Tá jogando com ele E ver como é A minha estratégia Jogar com ele também Beleza O que eu vi de dificuldade Ou não Agora vamos para o Tier 1 Para começar Araia Chique Eu acho Que ele poderia estar Depende muito Da situação do MET Ele pode ser Tanto Tier 1 Como até Esquipável Mas ele virou Tier 1 atualmente Porque ele tem Um grande potencial De dano Quando ele ativa Sua passiva Consegue arrancar Mais da metade Dos pontos de vida Do adversário Então você arrancar Metade Na rodada 2 Na rodada 3 Ele eliminou Os 6 alvos Do oponente É tipo assim É muito destruidor Mas para isso Ser bem sucedido Tem que ter Debuff Do oponente E a gente avalia Isso conforme Um meta E o meta Nós temos Afrodite Nós temos Tanatos Nós temos Hipnos Com desacelerador Shaka de Vish Com desacelerador Ou não Agora com a vinda Do Yoga Divino Tem a galera Que vai querer Jogar com a hora Divino Vai fortalecer O Ara Shiki E isso faz com que Aumente a força Do Ara Shiki Então se você Joga 5 vezes E você enfrenta 4 times Que o Ara Shiki Consegue ser Anti-meta O Ara Shiki Tá em alta Fraga Agora se você Joga 10 vezes E apenas 2 vezes Você enfrenta A galera Que ele vai ser Efetivo Então ele tá Em queda Atualmente O Ara Shiki Ele é bastante meta Se você Bane o Kano É quase sempre Para espetanatos Fraga E isso é fantástico Para o Ara Shiki Então Essa aí É pra você Quando você Diver vendo esse vídeo Avalia o que você Está enfrentando No PVP E se tiver muito Debuff Vale a pena Despertar Se não Esquipa Tá certo Próximo da lista Nós vamos colocar Aqui também O estreante Xion Que foi uma das Causas para o Aiolo Se tornar um esquipado Sem o Xion Eu acho que o Aiolo Poderia até ficar Num custo Num T3 Com seu custo 4 Ficaria aquela coisa tensa Ele também rouba Ataque Então é uma coisa Muito chata Do Aiolo Mas ele faz lá O seu hit kill Então Ele ficaria como Um G3 Mas como chegou o Xion A gente vê Tipo assim Que motivo Eu vou querer ter O Aiolo Vou querer pegar o Aiolo Só porque Quando ele perece Ele vai causar Um dano absurdo Então É por isso que nós temos Aí o Xion Agora Com custo de 2 Ele tem um PVS Isso é um absurdo Ele consegue ser Muito mais tanque Ele é eliminado Um cano Por exemplo O cano da 2 Rick Ele já apareceu Isso não acontece Com o Xion Ele tem um problema De perder 30% Da vida Mas recupera tudo Se conseguir Dar um hit kill Bem sucedido Que é bem simples Você só precisa De um Shura Para tirar a tempadeira Ou te colocar Um próprio velho Na frente dele mesmo Para ele dar um hit kill É muito foda O Xion E para quem viu O nosso Jameão Ele está batendo Uns 250 mil Lá E tipo Não sei quem Que sobrevive a isso Talvez um tirinho divino De Jameão Porque o meu tirinho divino Não sobrevive Então o Xion Ele é muito bom mesmo O próximo da lista É o nosso Carinho do buquê de flores Afrodite Cara Ele é Muito show de bola Por causa que Sabe quando você está montando Um time E você consegue De colocar um personagem Mas ele gasta energia E aí você Fala assim Não Mas aí Dá zica Ele não vai jogar Na primeira rodada Tipo Quero montar um time Que eu tenho lá O Saga de Gêmeos E também tenho Por exemplo O Cano de Gêmeos Aí o Saga de Gêmeos Não consegue jogar Porque não sobra energia Para ele Isso não acontece Com a Flores Sobrou nada de energia Ele está jogando Fora que ele conta Com violência de Ares Tipo a vibe do Milo Ele potencializa demais O dano Na hora Que é ativado A violência de Ares Isso é fantástico No Afrodite Outra coisa No Afrodite também Além dele ter Um status Um pouquinho melhor De sobrevida Comparada A maioria dos atacantes Que foi apresentado Nessa lista Ele também Consegue se curar Facinho Você nem precisa Se colocar roubo de vida Ele cura tudo Se o inimigo Não conseguiu Eliminar ele Ou está dando ataque em área E o Afrodite Está sobrevindo Ainda reforça O dano do Afrodite Por isso que o Afrodite Ele é muito bom E tipo Toda conta Tem que ter o Afrodite Porque ele Aquele personagem Que encaixa Facinho E várias contas Vamos falar agora Do único controle Que vai aparecer Aqui no Tier 1 Que é muito interessante Você ter na conta Que é o Shocked Vision Pegando mais ou menos A mesma vibe do Mu Que ele é interessante Você dá uma pensada Duas vezes Antes de descartar o Mu Porque ele é o único Que oferece defesa Na sua estratégia de PVP O Shocked Vision Ele oferece controle Na sua estratégia de PVP Você está cansado De enfrentar Cano de Gêmeos Você está cansado De não conseguir controlar A Júnior Não conseguir controlar o Mu O Xion Que está te dando Hitkill É porque você não está Jogando com controle Então você só Cai um Shocked Vision E ele é anti-meta também Quanto mais o personagem Custo 2 ou mais Ele fica bem mais efetivo Porque o Shocked Vision Ele vai ser bem efetivo Quando você consegue controlar Pelo menos 2 por rodada Então se você conseguir controlar 3, 4 na mesma rodada Caramba Eu acho que é muito difícil Você perder Somente jogando Com o Shocked Vision No momento que ele estiver Controlando somente Um personagem Aí ele vai ficar Bem tosquim Tipo O meta está custo 0 Custo 1 Como era o meta Do Saga Maligno Para quem foi da época Do lançamento Do Saga Maligno Ele não era efetivo Mas agora Que o custo de energia Aumentou Ele consegue controlar Por exemplo O Manjune E o Mu está no lado Controlou o Mu Então controlou 2 Isso é muito bom Você perde 1 personagem Para o oponente perder 2 personagens Você está vendo Que você está bem Mais na vantagem Do que usar um Gek Usar uma Sacerdotisa Ou até mesmo Um Yoga Divino Então o Joged Vision Você tem que pensar 2 vezes Antes de descartar Esquipar ele Foram que ele é 5 peças Também Porque ele é muito bom Só quem Sabe montar time De Shaq De Virgem Sabe como ele é Bem efetivo Eu mesmo Que o personagem Que eu tenho mais dificuldade De enfrentar atualmente É o Shaq De Virgem No PVP Mais que Kano E Thanatos Eu consigo montar time Facinho Para enfrentar Thanatos Facinho Para enfrentar Kano De Gêmeos Mas quando aparece Um Shaq De Virgem Eu falo assim Nossa E agora O que eu faço É mais ou menos isso Porém eu não bano ele Por causa que Quase Bem raro Melhor dizendo Aparece o Shaq De Virgem Do que o Kano E o Thanatos Que é todo o time Então é por isso Que eu não bano tanto ele Mas ele me incomoda Bem mais do que esses dois E é porque eu faço O time voltado Para enfrentar Kano Ou o time voltado Para enfrentar Thanatos Então É outros 500 Inclusive Eu já tenho aqui no canal Dica De como enfrentar Kano de Gêmeos Se você Está querendo saber Como enfrentar Kano de Gêmeos Link nos caros E agora vamos para o primeiro Da lista O melhor Que obviamente Você já deve saber Não apareceu até agora Será porque É lógico Que é o nosso primeiro SS Que daqui a pouco Vai ser compartilhado Com o Poseidon O Deus Hugs Ele consegue Ter um contrato Que incomoda Bastante Então mesmo que ele Pode ser controlado Pela violência diária Ele seja efetivo Na rodada 3 Um Hugs Ele bem upado Principalmente Consegue fazer Dois contratos Muito fáceis Conseguem eliminar Praticamente Dois adversários Tipo assim Apanhando Tem vários jogados Para fazer com o Hugs Ele consegue reviver Também As suas unidades aliadas Incomodando ainda mais O oponente Atualmente Ele é um tier 1 De atacantes No geral Junto com Kano de Gêmeos E Thanatos O Hugs Entra nessa lista Aí também É um personagem Fantástico Lembrando que Eu esqueci até mesmo De falar Não estou falando Sobre bônus De pavilhão Então mesmo que o Hugs Ele tenha um melhor Bônus de pavilhão Eu estou ignorando O bônus de pavilhão De todos aqui A gente só está falando Do potencial De PVP E do que ele pode te oferecer De bom Na sua conta Em estratégias Para montar a formação Beleza E mesmo anulando O bônus de pavilhão O Hugs Fica ainda Fantástico Na sua conta E como menção honrosa De alguns classe A E classe B Que vale a pena Você pensar Em despertar Mas não vale a pena Comprar peças Espera sair Dos baús raros Em comum Vale a pena Você correr atrás Isso já bem De game Wish Porque ele despertado Ele aumenta Ainda mais O bônus de speed dele Para jogadas de speed O Gek Eu não acho O Gek tão interessante Mas a galera gosta Do Gek Ele parece Do Jamiel Tudo bem A June Sem comparação A June É tipo uma SS Também Então Eu não vou Por exemplo Tem todas as peças Da June Mas eu vou esperar Pegar permanente mesmo E o Seiya Aqui só fugindo A regra do vídeo Que eu falei Que é somente Para PVP Mas abrindo um parêntese Ele é excelente Para o PVE Se você quer aumentar O dano De chefe de legião Desperta o Seiya De Pegason Então fica aí A última menção Honrosa do vídeo E não vou falar Sobre os outros Despertar de armadura Porque a gente não sabe Do potencial Que os outros Despertar de armadura Terão Deve vir o Seiya De Sagitário De Sagitário E o Poseidon Futuramente Talvez em dezembro Vamos aguardar eles Temos ainda O Seiya Divino E o Radamantis E o Krishna Que foram os 5 personagens Que eu me recordo Que não serão apresentados Nesse vídeo Mas daqui a alguns meses A gente faz outro Tierlist De despertar armadura Talvez alguns sobem Alguns caem Dependendo da mudança Do meta Mas por enquanto É isso que eu tenho Para apresentar para vocês Espero muito Que vocês tenham curtido A vibe do vídeo Lembrando que eu já tenho Também a Tierlist De atacantes Aqui link nos cards Também Não deixe de comentar O que você achou Dessa Tierlist Se você trocava alguém Subiria alguém Desceria alguém Na Tierlist Que eu gostaria de ouvir O seu ponto de vista E o seu argumento também E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui!